E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é a Nal Paleira e hoje eu trouxe um opalão lindo de respeito para vocês conhecerem. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo, bora lá assistir. Gente, para quem estava com saudade de conhecer o carro dos inscritos, hoje nós trouxemos aí um opalão e vocês vão saber um pouquinho mais da história desse carro e também vão conhecer o dono. Eu espero muito que vocês gostem, não esquece de deixar aquele like, compartilha com seus amigos e se você aí quer ver o seu carro aqui no canal, me chama lá no Instagram que a gente vai marcar um dia. Tchau. 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 Gente, esse aqui é o Bruno, dono desse opalão. Bruno, se apresente aí para a galera. Bom, eu sou o Bruno, eu sou bem novo, né? Eu tenho 18 anos, sou dono desse opalá 6 cilindros, que aos poucos eu vou fazendo. Ao longo do tempo, eu vou fazendo como dá, porque tipo, como eu sou novo, ainda estou começando a vida, tenho que estudar tudo, então tipo, eu trabalho, uma parte da minha renda é cursinho e a outra opala. Pronto. Tá certo, já começou muito bem aí, Bruno, e eu quero saber de onde veio essa paixão por opalas. Então, para começar, eu nasci praticamente dentro desse mesmo opala que está aqui. Eu saí da maternidade dentro dele, mas eu comecei a ter consciência no que era um opala lá para os meus patos, cinco anos de idade, quando eu andei dentro de um 7'4 vermelho. É meu sonho, ainda vou ter um opala desse. E criança é uma opala, né? Eu vou ter um desse. E depois você vai me levar para dar uma volta, hein? Com certeza. E deixa eu te falar, quanto tempo ele está na família? Ah, 18 anos. É a minha idade. Eu já era para ser seu, então. Já estava reservado para ser seu carro. E ao longo do tempo, esse carro foi se deteriorando. Que tipo, vai... Vai largando no tempo, né? Vai largando para o lado, vai ficando no tempo, vai apodrecendo. E ele ficou numa situação precária, infelizmente. Aí, quando eu estava lá para os meus 15, 16 anos, ele entrou para a venda, eu falei assim, agora é meu momento de ter um opala. Aí foi quando eu comecei, ele veio para mim e eu comecei a arrumar ele. O motor estava travado, o interno estava ruim, funilaria... Ele estava precário, não dava nada. Aí eu comecei a ir fazendo. Quando eu abri o motor dele, eu vi que só estava os casquilhos ruins e todo desparafusado. Fui lá, torqueei, comando todo comigo, troquei o comando, botei ele para funcionar. E você que vai fazendo aos poucos? Eu que fiz. Mão na massa total. Mão na massa, porque quando eu tinha uns 11, 12 anos, meu pai me obrigou a estudar mecânica. Meu, só agradece a ele. Na época eu não gostava, mas tipo, hoje em dia eu sou muito grato a isso. Ele falou assim, você vai estudar, não quero saber. Eu falei, não, não quero, quero jogar videogame. Vai estudar mecânica. Estudei, aprendi e faço tudo. Tipo, eu vou comprando as peças e vou fazendo aos poucos. Aí eu fiz ele funcionar. Quem me acompanhou no meu Instagram, acho que foi uns 90 inscritos. Viu eu fazendo ele funcionar a primeira vez. Sério? Você guardou esse vídeo lá? Fala. Aí, gente, é só seguir ele lá. Eu vou colocar seu arroba lá embaixo, mas pode falar. É underline opacar. E deixa eu te perguntar, Bruno, quais são aí as mudanças mais próximas aí de você fazer? Ó, a que eu vou fazer a principal agora é a funilaria, que meu carro tem muito detalhe de funilaria. Muita massa. Que tipo, quando eu peguei ele, eu falei assim, ó, tenho que maquiar esse carro porque ele tava muito feio. Pra você ter ideia, tinha umas trinca aqui gigante que tava caindo pra fora, os buracos. Aí eu falei assim, ó, massa. Que como você não tem a condição de trocar uma frente na hora... É, você tem que fazer o que é mais importante. Você vai fazendo como o bravo. Porque o meu foco naquela época era fazer o carro funcionar. Ele tinha a salda preta, não tinha friso nenhum e tal. Aí eu fui comprando os pecinhos, fui colocando. É, eu tenho que agradecer também um episódio que você falou muito importante. Nunca leve seu carro pra amigos. Você perde sua amizade. Porque é o seu sonho que tá aqui. É o seu carro que você sonha. Eu levei num amigo, eu perdi a amizade. Mas é, gente. Porque as pessoas não têm o mesmo cuidado que você teria com o seu carro. Não tem um amor. Entendeu? Se eu soubesse, com certeza... Se eu soubesse fazer, com certeza eu faria. Ainda tenho a vontade de aprender, colocar a mão na massa. Mas não tem que misturar o nosso sonho, dinheiro, com amizades. Porque um negocinho que aconteceu com o seu carro já era amizade, assim. Você vai cobrar seu amigo e seu amigo não vai gostar do jeito que você cobrou ele. Vai se ficar ofendido. Vai se sentir ofendido e vai dar briga. Você vai perder uma amizade, por quê? Você prioriza seu sonho sempre. É. É o seu sonho que tá aqui. Mas você tá mais que certo em ter aprendido a mexer no seu carro e fazer aos poucos. Ninguém tem condições de fazer tudo do dia pra noite. São processos demorados, mas que lá na frente você vai falar, caralho, eu que fiz. Que orgulho. Por isso que eu criei o Instagram. Pro pessoal ir acompanhando o passo que eu estou fazendo. E eu motivar outras pessoas que são jovens a começar. Eu posso motivar, porque tipo, quando eu comecei a mexer aqui, eu tava com 16 anos. Eu dirigi essa em poder, tá? Era um pequeno jovem, mexendo no carro. Pequeno jovem, a primeira vez que eu fiz ele funcionar, eu tava com 17. Já saí rodando. Já nem tinha carta ainda e já tava ok. Ah, minha carta eu tô na provisória ainda, né? Já dirijo o opa lá. Não pode pegar muito, hein? Você sofre preconceito, porque todo mundo também fala, ah, 6 não é pra começar. Pode começar. Sem medo. Mete a cara no seu sonho. Ah, fácil. É só ir aprendendo com calma e depois, ao decorrer do tempo, você vai pegando confiança também. Você vai pegando confiança. Você não vai pegar um 6 aí, a primeira vez você tá dirigindo e sair acelerando. Isso não faz nem com o carro 1.000. É. E ainda é tração traseira, né? A gente tem que tomar um pequeno cuidado. Na chuva é legal pra brincar. E deixa eu te perguntar, qual foi a melhor experiência que você teve com esse Opala? Eu sei que é meio difícil, porque a gente tem vários momentos muito bons. Foi dar a vida pra ele de novo. Dar a vida. Primeira vez você ligou ele depois de tantos anos parado. Sim, ele ficou muito tempo parado na rua. Você ficou mega emocionado. E aí eu ficava, nossa, que tristeza ver esse carro parado. Aí eu falava, não vou, vou juntar um dinheirinho, comprar as peças e fazer. Dá muita tristeza. Quando, no final do ano passado, eu fiquei desempregado, o motor de partida dele quebrou, fiz a elétrica dele inteira, desmontei chicote, fiz. Tudo do zero. Fiz do zero. E o motor de partida dele queimou. Aí eu falei, puta merda, e agora? Não tenho dinheiro. Aí você fica tendo que juntar, né? Aí em janeiro a prefeitura me contratou de volta, eu falei assim, nossa, é agora, limite de crédito que comprei. Dei uma volta com o Opala, falei assim, pronto, já posso começar a trabalhar bem de novo. Você fica triste quando você vê o seu carro ali parado, mas você não pode desanimar. Você dá um jeitinho, dá uma segurada. Evita de gastar com outras coisas. Sim, evita de gastar com outras coisas. Quando você adquirir o carro, ele pode estar numa situação ruim. Você tem que pensar. Pelo menos eu já tenho isso aqui. Já tenho o mais difícil que é o carro. Exatamente. Ter o carro é o mais difícil. Ao longo do tempo você faz. Tem muita gente que está começando a fabricar peças. É. Porque você fica, ah, vou caçar a peça em desmanche. Está cada vez mais fácil de achar, ainda mais com a internet, né? Sim, a internet você consegue achar tudo. Se você procurar, você acha. Tem as pessoas que é aquela, ah, tem que ir no desmanche. Você vai no desmanche e os carros estão piores, tá? Porque eles só ficam expostos ao tempo. Só em chuva, só em chuva. Só em chuva por muitos anos, né? Tem um monte de gente que fabrica a chapa de Opala. Dá para você fazer. E deixa eu te perguntar. É... O que você mais gosta nele? Conforto. Conforto. É um diplomata. Diplomata. É confortável para caramba. E fora que o banco, gente, parece um sofá. Você senta lá, você não quer nem sair mais. Gente, o Bruno acabou de me falar que esse seisão não é um simples seisão. Tem um pouquinho de pimenta nesse motor. E você vai falar para a gente o que você fez? A gente vai mostrar? Eu vou mostrar. Eu vou ligar, vou acelerar se você quiser pilotar ainda. Nossa senhora, gente. Eu não estava preparada para... Será que eu... Será, gente? Com certeza. Ela é o Paleira Raiz. Então vamos lá. Mostra lá o cofre para a gente. O que eu fiz aqui? Eu tirei o cabeçote dele fora. Eu rebaixei ele um milímetro e meio. Isso daí eu não fiz. Quem faz é a retífica, porque não dá para você fazer, né? É tudo na sua garagem ali. É. Levei para a retífica, rebaixou um milímetro e meio, fez os dutos. Eu pedi para trocar as válvulas, coloquei válvula de blazer no escape. Comando. Como eu falei para vocês, ele estava totalmente travado, o comando estava comido. Aí eu coloquei um 268. Acho que ele é 112 de lobby, com tucho mecânico. Escapamento 6x2. Ele é quase a configuração do Antônio, só que ele é terminante do diferencial. Então ele dá um pouquinho mais de grave ali. O carburador ainda está com 4,4,6. Mas eu fiz uma modificação de clé para ele, para ele ter mais potência e tal. Injetar mais combustível. Ficou muito beberrão, mas tipo, não supriu por causa da ignição. Ainda vou colocar uma ignição para queimar o combustível legal. Ou a tão sonhada Weber 40. Weber 40. A Weber 40 vai mudar totalmente isso aqui. Eu pretendo futuramente dar um leve grauzinho assim na suspensão para combinar. Porque a experiência do Antônio, pode falar. Ficou bonitão, né? Fica bonitão, mas conforto, você perde. Perde um pouquinho. E é isso. Vamos lá dar a volta? Bora lá. Bora lá então. Dá um rolê de diplomata. Jesus, meu dia chegou. Meus dias de glória. Então, então eu tenho uma missão. E одна, uma missão. Se você já foi um prazer em casa. Bom galera, o vídeo foi esse Eu espero muito que vocês tenham gostado Bruno, muito obrigada pela presença Pela oportunidade de a gente conhecer seu carro E até deixou dar um golezinho, gente Gente, lembrando que vocês Têm que acompanhar o Bruno lá no Instagram Lá ele mostra as maiores aventuras A bordo do opalão dele E é isso, manda um salve aí Bruno Salve galera, eu sempre mostro passo a passo Algumas dicas de mecânica para quem está começando E eu queria deixar um agradecimento Muito que especial para a Bikini Auto Que me salvou ontem, ficou com o palo até meia noite Para dar um talento nele para a gravação de hoje Tá bom? Podem me seguir lá no Instagram Que vocês vão acompanhar É arroba o pacar, tá bom? Vocês não vão se arrepender dos conteúdos E toda terça-feira eu faço enquete para entre o teu povo Resenha, tá bom? É isso aí, gente, tamo junto Grande beijo, tchau, tchau